Meu nome é Jair Tomalhadinho, tenho 28 anos, sou alentador de MMA, atualmente sou o número 1 do ranking nacional e treino com minotaurinho desde os meus 15 anos de idade. E a importância desse treino de ferro, pra mim, é fundamental na minha carreira e no meu bem-estar. E só tô agregando coisas boas. Antigamente, como eu iniciai a treinar, tipo, fui treinar na academia, né? E hoje eu vejo a diferença de treino de ferro solto, de treino de academia. Então, cada vez mais tô evoluindo no treino, só quero agradecer a ele. É um protocolo que eu ainda não fiz, porque eu tenho preparação de luta. Venho a conhecer esse protocolo, porque ainda não conheci, mas é muito bom. É osso.